Então, vamos pro primeiro estilo aí do Leo Pican. Grande parça do nosso último aniversário também, que é o Gui Araújo, que vocês provavelmente estavam aí viram a nossa análise de estilo. Cara, ele, basicamente, ele tem uma mesma pegada ali que o Gui Araújo, por ele também ter uma marca de roupa que é até bem mais antiga que a do Gui Araújo, também um croti bastante moda, ele também acaba sempre ficando bastante ali, essa pegada fashionista, sempre tentando usar bastante nos looks dele. Então, a gente vai tentar analisar ele aqui da melhor maneira possível, rapaziada. Então, a gente vai seguir sempre aquela mesma ideia que muitas vezes é legal você tirar de inspiração as peças que ele veste ou as coisas que ele compõe, mas talvez, em muitos casos, você não vai conseguir pegar fielmente aquele estilo e já jogar ali pra você estar no seu dia a dia ou estar num rolê, porque realmente é um estilo um pouco diferente. Indo aí pra nossa primeira foto, ele tá numa pegada que eu diria uma mescla de um moderno, com puxando um pouquinho pro street, uma calça jeans um pouquinho mais larga, com um tênis que me parece de cano alto, que ele colocou ali um pouquinho a calça por baixo da lapela do tênis pra aparecer um pouco mais, e aí ele colocou um cinto, uma camisa, não dá pra ver jeito, mas parece ser uma camisa com tecido um pouco mais grosso, e aí uma camisa social ali por cima também, uma pegada um pouco mais larga, cara. Então, como eu falei, eu tô pegando algumas referências da streetwear, por isso que ele tá usando umas peças que pode ver que é um pouquinho mais larga do que o normal, então a camisa de botão não é pra ser uma camisa social, apertadinha ou justa, é justamente pra ser uma peça mais larga, que lembra a pegada mais urbana, a pegada mais street, e a calça também. Cara, aqui nesse caso tem algumas ressalvas pra fazer, as cores estão corretas, ele só usou cores ali neutras, na cor base de preto, e contrastando com o branco tanto da camisa, quanto ali um beige, um cinza, é o tênis dele, cara. A minha ressalva é que, primeiro, que a camisa dele por baixo, não achei tão legal, porque parece uma camisa meio formal, assim, com um tecido meio grosso, não dá pra saber direito qual que é o tecido, mas a ver que tem uns vincos, assim, meio retinhos e tal, e um caimento que não é uma camisa dessa aqui que eu tô usando, por exemplo, de algodão, alguma coisa do tipo. Eu acho que ficou meio que destoando do resto do estilo dele, que ele quis fazer uma pegada mais streetwear, né? Então ele pegou uma camisa que, ao meu ver, parece ser muito certinha, e colocou junto, eu acho que não combinou tanto pra fazer essa sobreposição. E aí a calça, por mais que seja um estilo streetwear, eu não gostei tanto do caimento dela, cara. Mas aí nesse caso é mais um gosto pessoal mesmo, então o que eu faria diferente é essa camisa por baixo, na sobreposição, que ficou bem estranha. Tirando isso, ele colocou um óculos da hora, botou acessório, então ficou bem interessante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Mas é bom, esse estilo tá legal, né? É, então, eu acho que essa camisa que ele colocou por baixo pra fazer essa sobreposição parece ser uma camisa meio formalzinha, sabe? Se você olhar de perto, ele tem até uns vincos juntos, parece que se fosse uma camisa de lã, uma coisa assim. É uma camisa de lã, então. Aí ficou muito estranho, porque ele quis fazer um estilo streetwear e do nada botou essa camisa que não tem nada a ver com o resto da composição, entendeu? Realmente, é a mesma parada que a gente teve no podcast passado. Algumas coisas aí, eles usam a mais aí, então, tipo, é uma galera que tem mais essa pegada de moda mesmo, tipo, de passarela. Então, sempre algumas peças acabam sendo um pouco, vamos dizer assim, pra usar no dia a dia, um pouco exageradas, mas dá pra usar, dependendo dos ambientes. que ele achou a calça larga. Então, também achei. Mas que seja um estilo streetwear, ficou mais que uma pegada largada do que uma pegada, sei lá, da hora. Mas ele usa bastante coisa larga. Vou botar uma próxima aí, daqui a pouco vai... Aí você vê como a pegada dele é bem diferente, né? A próxima dessa aí, ele já tá numa pegada meio super moderna ali, mesclando com um esporte fino moderno, meio desconstruído. Ele gosta bastante de fazer também esse tipo de estilo. Então, aqui o que ele fez foi pegar uma camisa também de botão, essa aqui dessa vez de manga curta, um pouquinho mais larga só pra dar um movimento, mas não dá pra falar que é um streetwear. E aí ele pegou uma calça aqui, eu vou te confessar que eu não sei qual que é o material, não tô conseguindo ver aqui na foto. Eu acho que não é jeans, eu acho que é mais uma calça social, né? Uma calça de afaiataria, com tecido um pouco mais leve. E aí ele colocou um sneaker grandão. E aí ele colocou essa camisa pra dentro da calça e puxou com um cinto, né, cara? Então, aqui, nesse caso, é o que a gente falou. Eu dificilmente vou aconselhar você a sair na rua pra um negócio casual ou utilizar isso nos seus rolês com essa pegada. As cores não estão não estão estuando. De novo, eu uso cores mais neutras. Mas, cara, é uma composição um pouco estranha, né? Porque ele coloca a camisa pra dentro da calça, só que a camisa é um pouco mais larga. Então, fica meio com muito, bastante, com muito movimento. O cinto que ele colocou é um cinto um pouco estranho. não parece que eu não gostei muito. E aí ele coloca uma calça que parece que não é jeans, que é uma calça meio social, uma calça com tecido mais leve, um pouco larga, e coloca um sneaker de cano alto. Então, ele meio que mesclou muita coisa, né? Ele pegou uma calça meio social, com tecido mais leve, e fez com que ela ficasse uma calça meio street, meio largona. Só que aí ele usou ela pra colocar uma camisa dentro da calça social, e depois ele compõe com um sneaker meio grandão, meio robusto. Então, realmente, é bem diferente. Como eu falei, é difícil analisar esses tipos de estilo que são um pouquinho mais fashionistas, nesse sentido de passarela e tudo mais, porque realmente você não vai ver isso normalmente na rua. Tirando isso, ele ainda jogou um boné e um óculos. Então, é bem distoante a pegada que ele quer fazer. Não dá pra entender muito qual que é o estilo que ele quer passar. Se ele quer passar um estilo streetwear, se ele quer passar um estilo mais modernão mesmo, puxado pro esporte fino, porque ele usa alguns elementos de street mesclados com algumas peças sociais. Aí fica meio estranho, né? Porque os caimentos da peça social não é de peça social. Só que, ao mesmo tempo, ela é uma peça social, então, visualmente, fica parecendo isso. E aí ele mescla com um bonézinho e um tênis alto. Então, realmente, fica meio difícil de você conseguir entender e dá até meio que uma bugada ali na mente do que ele quer passar, né? Terminou aí? Aham. Vamos fazer aqui uma postagem aqui, galera, só pra gente... pra chamar a galera que tá lá no Instagram. Então, por isso que eu tô um pouco desatento aqui, mas daqui a pouco vou entrar aqui só pra gente dar uma divulgada aí nesse podcast. Você que tá assistindo aí quiser também dar uma divulgada, chamar a galera. Sempre bem-vindo, rapaziada. Ajuda bastante aí pra gente aí conseguir aparecer pra mais pessoas. Então, um estilo mais... daqui mais jeans, né? Mas aí ele trabalha aí com sempre aqueles pontos que a gente fala de chamar mais atenção com o vermelho, né? Então, dá pra... Esse aqui é interessante pra vocês que querem botar um elemento aí destacado. Esse caso aqui já é bem... Eu, por exemplo, aconselharia você a usar com certeza porque ele usou a moda mais uma pegada mais, vamos dizer assim, comum pra você conseguir também aplicar no seu dia a dia. Ele tá com uma pegada também moderna puxada pro street, só que aí ele fez combinações menos incomuns, né, cara? Ele fez uma combinação de jeans, né? Um jeans destroyed ali. Aí, nesse caso, diferente das outras peças que a gente viu que as duas calças, tanto a primeira foto quanto a segunda eram muito largas. Esse é uma calça que parece ser mais skinny ou pelo menos mais justa. E aí ele coloca uma camisa que parece ser ou oversized ou long fit, né? Quando dá pra ver se ela é muito largona por causa da jaqueta. E aí ele mete com uma jaqueta jeans também. A jaqueta jeans também não é uma jaqueta jeans comum, é aquela jaqueta jeans que tem uns desenhos, aquelas manchas brancas e tal. Também lembra um pouco o Destroyed. Tem um nome específico que eu esqueci agora, mas é aqueles que você faz uma customização na jaqueta jeans, né? Parece que é alguma coisa pintada, alguma coisa desse tipo. Ficou muito legal porque ele combinou jeans com jeans apesar de não ter ficado... Muitas vezes eu não aconselho muito combinar jeans com jeans porque pode ficar meio estranho. Mas nessa pegada, já que ele usou uma calça legal, o Destroyed e uma jaqueta que também tem esses elementos em branco, ficou de boa. E aí ele colocou uma peça branca para mesclar tudo neutro e aí o que ele fez? Ele escolheu usar a cor só no tênis dele e combinar com a touca que ele está usando, cara. Então, fica bem interessante você fazer isso. Como a gente sempre fala aqui, você tem que mesclar com peças com cores mais neutras e escolher talvez uma ou duas para ter uma cor ou para chamar mais atenção. Nesse caso, só o estilo dele mesmo, se não tivesse com o tênis chamativo ou com a touca chamativa, já seria muito estiloso. Porque está certinho, ele está fazendo sobreposição, como eu sempre falo aqui, a sobreposição é uma das coisas que mais estão na moda para a galera masculina, para os homens, está muito na moda você fazer isso. Então, você já ficaria bem estiloso só fazendo isso. Uma calça mais skinny com uma pegada de stroide, com uma jaqueta que chama um pouquinho mais atenção por ter aquela pegada branca e uma camisa branca para combinar. Só que aí ele escolheu usar uma cor para ficar ainda mais estiloso. Então, você estava em um nível de estilo que era muito alto, ele elevou ainda mais colocando esse elemento em vermelho tanto no tênis quanto na touca. Então, para mim, esse estilo está perfeito e com certeza eu usaria ele. Recomendo para você se gostar de uma pegada mais moderna, puxada para o urbano. Cara, sensacional. Então, vamos aí para o último estilo aí da nossa análise de estilo de hoje. que a Fabi Limeira perguntou se a camisa em gola V ainda é uma boa opção. Assim, a camisa em gola V ela já caiu em desuso há um tempo. Então, ela só vai ser uma opção se realmente o V dela for um V muito comedido, vamos dizer assim. Então, antigamente estava na moda aqueles Vs um pouquinho mais cavados. Não aqueles gigantes porque aquele nem até na época que a gola EV estava na moda aquelas gola Vs gigantes que aqueles fortinhos usavam fora ridícula. Mas, até o V normal já não está tanto em uso. Então, realmente a gola V só vai ser interessante ou vai ser normal se ela for só um detalhezinho, um piquezinho em V. Agora, se for algo um pouquinho mais acentuado eu já não aconselho tanto. Essa é a nossa última foto. Aqui na última foto também é uma pegada é bem um estilo que ele gosta de usar mesmo que é essas roupas um pouquinho mais largas e fica meio aquele largo mais moderno que não é tão streetwear assim. Nesse caso ele usou eu não sei se é uma calça de moletom ou acho que é uma calça de moletom com um tênis branco ou cinza ali, né? Beige também junto com essa meio creme, né? Tanto a calça de moletom quanto o tênis aí se tom meio creme que parece ser até o que ele usou na primeira foto que a gente viu e aí ele está usando uma jaqueta meio que de camurça ali com uma gola uma gola alta, né? Também de lã por baixo. Confesso que eu não gosto tanto, né? Desse estilo mas aí é mais um gosto meu. Falando de coisas mais técnicas mesmo, ele acertou na cor ele usou tons em creme e tom marrom então super combinando ali só cores mais neutras e da mesma paleta de cores e os caimentos estão ok então ele usou uma pegada um pouco mais larga na calça só que ele usou uma pegada um pouco mais justa na parte superior é o que a gente sempre fala quando você vai tentar no streetwear ou até alguma outra peça que essa aqui não é um streetwear mas é um moderno você sempre tem que tentar mesclar os teus ajustes de roupa teu caimento de roupa então se você vai usar algo mais largo na parte superior tenta usar algo mais certinho com menos movimento na parte inferior e também a mesma coisa no contrário você vai usar uma calça ou uma bermuda mais largona tenta usar uma pegada superior umas roupas da parte superior um pouquinho mais ajustadas foi o que ele fez a calça de moletom está com bastante movimento junto com o tênis se eu caí na parte de cima está algo bem certinho com caimento bem correto sem estar com muito movimento sem estar muito largo e aí não fica com aquela pegada que parece que está desleixada aí se falando tecnicamente está ok eu não acho tão bonito assim esse estilo mas falando daquilo especificamente se está correto ou não se está legal ou não se está legal então é isso rapaziada finalizamos aqui o análise de estilo o análise de estilo o análise de estilo o análise de estilo